Violência em Alepo. O exército da Síria voltou a atacar posições rebeldes neste domingo na segunda maior cidade do país. A oposição síria acusou o regime de bombardear instituições públicas que fazem parte do patrimônio cultural de Alepo, onde militares e rebeldes se enfrentam desde 20 de julho. O bairro rebelde de Salaheddin é uma das regiões que mais sofreu com os ataques de sábado. O bombardeio resultou em cinco feridos. Um deles está em uma situação muito crítica e quatro foram transportados para hospitais de campanha. O bairro de Salaheddin está sob ataques aéreos diários. No sábado, os rebeldes tentaram controlar, sem sucesso, o prédio da televisão estatal em Alepo. Os militares sírios teriam recebido ajuda de atiradores iranianos na ação de reconquista do local. Atacamos o prédio da emissora de TV em Alepo e, graças a Deus, entramos. Assumimos o controle do prédio por mais de duas horas, mas havia atiradores de elite iranianos e, graças a Deus, conseguimos atingir alguns deles. Mas não pudemos atingir outros que estavam nos prédios ao redor. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 40 pessoas morreram nos confrontos em todo o país neste domingo, entre elas 24 civis. A mesma fonte informou que apenas no sábado, 205 pessoas foram mortas.